Gente, acabei de chegar aqui em mais um grechão Mais um episódio dessa saga pra vocês, então já deixa o like, comenta aqui embaixo Se inscreve no canal, comenta o que vocês querem ver Se vocês querem continuação dessa saga, tá bom? Eu vou entrar lá dentro pra ver o que tem, eu acho que é um bazar Tem várias unidades, se vocês quiserem que eu visite as outras unidades, comenta aqui também, tá bom? Então vamos entrar lá dentro pra ver o que tem Gente, acabei de entrar aqui no bazar, esse não é um grechão, é um bazar Mas eu já vi que tem bastante coisa legal Eu vou tentar mostrar tudinho pra vocês, como sempre Vou achar pecinhas de marca com preços legais Eu vi que tem peças de 20 reais, tá? Então eu vou tentar mostrar tudinho pra vocês Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.